Em primeiro lugar, chamar a atenção que têm nas vossas pastas os quadros que são suporte das conclusões que aqui vamos apresentar, portanto, dentro da síntese da recolha feita dos inquéritos. Como o meu colega Mário Oliveira já disse, portanto, foram responderam 5.700 professores, 5.709, distribuídos por todas as regiões do país, continente e regiões autónomas. Portanto, ali projetado o número, portanto, há aqui, distribuição é nacional, sendo que depois, a nível da legislação sobre esta questão dos horários, há algumas especificidades nas regiões autónomas, mas depois o meu colega Francisco, que é da região autónoma da Madeira, poderá se entender, porque também realizaram lá um inquérito. Este inquérito abrangeu-os e teve especificidades próprias da região e ele poderá também dar a um nosso notício. Os grupos disciplinares também, foi distribuído por todos os grupos disciplinares, portanto, desde os grupos mais representativos aqui nesta amostra, foram o português, a matemática e o inglês, mas depois estão também os grupos da profissão e moral, da alemão, etc. Portanto, grupos que têm muito poucos docentes. Relativamente ao número, e portanto, nós temos aí no quadro, e temos no cartaz, que os professores trabalham 46 horas e 42 minutos. Ora bem, como é que nós distribuímos este tempo? Pela componente letiva, que é aquilo que a legislação aponta, os professores têm o horário constituído por uma componente letiva, uma componente de trabalho de estabelecimento não letiva de estabelecimento e uma componente não letiva de trabalho individual. Portanto, como poderão ver no quadro, o peso maior vai para... a maior distorção está na componente de trabalho individual. E porquê? Vamos ver. Em primeiro lugar, nós chegámos à conclusão que, em média, os professores trabalham 21 horas e 6 minutos. O horário legal são 22 horas. Ora bem, como é que se apanha este... como é que se chega a este ponto? Preparem que 38% das pessoas que responderam, dos professores que responderam, têm... estão na faixa das 22, 24 horas. Isto significa que os professores destes ciclos de ensino têm alunoções de componente letiva. Isto significa que 38% destas pessoas estão na faixa até 50 anos. Portanto, os professores têm a primeira redução da componente letiva aos 50 anos, atualmente. Portanto, 38% têm, de facto, entre 22 e 24 horas, conforme as escolas funcionam em tempos de 50 minutos ou em tempos de 45 minutos. Depois, a faixa seguinte, 20, 22 tempos, são os professores que andam pela faixa dos 50 anos, dos 55 anos. E depois, 14, 15 tempos de horário. Corresponde, grosso modo, aos professores que têm 60 ou mais anos de idade. Portanto, há ali aqueles dois espaços intermédios, 16, 17 tempos, 18, 20 tempos. São professores que ainda apanharam os estatutos, as versões de estatutos anteriores e ainda tinham estas reduções. Atualmente, até 50 anos têm a primeira redução, 55 têm a segunda redução, 4 horas. E depois, quando têm 60 ou mais anos de serviço, passam, então, a ter mais 4 horas, isto é, as 8 horas de componente letiva. Depois, como é que vamos agora explorar a questão do tempo de trabalho individual? Ora bem, estes professores têm, em média, 4,34 turmas, mas reparemos que 31% dos professores têm 6 ou mais turmas, sendo que há professores, atualmente com os currículos, atualmente em vigor, há professores que têm 10 e 11 turmas. Aqueles que têm disciplinas, são professores de disciplinas, têm só 2 tempos semanais, chegam a ter 11 turmas. Depois, 5 turmas, 17% e as 4 turmas correspondem a 22%. Portanto, aqui o número mais chocante é, de facto, a percentagem de professores que trabalham com mais de 6 turmas, bem, cada ano letivo. Claro que, depois, isto liga-se ao número de alunos, que em termos médios são 100,63, mas, claro, está, repare, 9% dos professores têm mais de 170 alunos, sendo que 10% têm entre 141 a 170 e 1046, de 111 a 140. Portanto, há aqui uma faixa enorme de professores que têm mais do que a média que aponta para os 100 alunos. Claro, depois começamos, isto tem implicações no trabalho de natureza, não é só no dia-a-dia da escola, dar aulas àquelas turmas todas, àqueles alunos todos, ao trabalho que, dentro da aula, um professor, é diferente de um professor ter 2, 3 turmas, a ter 6, 7, 8 turmas, não é? Toda a gente percebe isto. Depois, começa o trabalho que, começamos a explorar o trabalho que cada um tem na preparação desse, do trabalho com os alunos, do trabalho direto com os alunos. E, então, temos o estudo, aponta para que tempo gasta em preparação de aulas, médio, para preparar aulas. Os professores afirmam que gastam, em média, 10 horas e 40 minutos. Ora, isto até, quando nós sabemos que, quando vimos atrás, que os professores têm, em média, 4 turmas, 10 horas e 40 minutos para preparar aulas, penso que é um número bastante próximo de certeza da realidade, não é? Depois, 11, 15 horas, acima das 10 horas, portanto, há 28% que avançam, que trabalham 11 a 15 horas para preparar aulas. De 13%, 16 a 20, mais de 26. Provavelmente, muitos aqui estarão naquela faixa de professores que têm aquelas turmas todas, 6 ou mais turmas. Depois, o tempo gasto, em média, por período, para correção de testes. Os professores, portanto, a média é 13 horas e 44 minutos. Se juntarmos a isto, a elaboração dos próprios testes, isto atinge-nos 4 horas e 20 minutos, salvo eu. Tempo gasto, portanto, em média, depois com outras atividades de avaliação. 3 horas e 4 minutos. O que é aqui bastante significativo nesta análise é o seguinte. Só para, se nós pensarmos que os professores, só para atividades diretamente relativas à sua atividade letiva, não entram aqui as burocracias de preenchimento de coisas, de impressos, de inquéritos, etc, etc, que também têm muito, têm bastante tempo, só em atividades correspondentes àquilo que têm diretamente a ver com as suas aulas, isto é, preparação de aulas, elaboração de testes e de outros instrumentos de aulas e de avaliação e a própria correção, os professores têm mais de 18 horas, gastam mais de 18 horas. Somado ao tempo médio, que são 21 horas do horário, só isto chega para ultrapassar o horário de 35 horas a que legalmente estão obrigados. Portanto, só o trabalho diretamente relacionado com a sua atividade letiva chega para ultrapassar o horário que eles têm atribuído do ponto de vista legal. Depois, portanto, o tempo médio de reuniões também é significativo. Toda a gente, muitas vezes, é frequente os professores dizerem, estou farto de reuniões, tenho imensas reuniões, tenho imenso trabalho burocrático. Há semanas seguidas, por exemplo, quando há avaliações, conceitos de avaliação de intercalares, os professores saem das escolas às 8, 9 horas da noite. Porquê? Porque há um conjunto de reuniões que, às vezes, são concentradas num determinado período do ano, mas, de qualquer forma, em média semanal os professores apontam para que terem 1,74 reuniões. Se nós nos lembrarmos que cada reunião tem, no mínimo, duas horas, cada reunião é atribuída no mínimo duas horas, ainda que esse número seja muito teórico, não é? Porque, enfim, às vezes ultrapassa bastante. Chega-se, então, ao cúmulo de reuniões que são feitas nas escolas, mas elas, normalmente, porque não são contempladas no horário de estabelecimento, esse tempo de reuniões vai ser roubado ao tempo que os professores teriam para o seu trabalho individual. Daí que, no quadro e nas conclusões, nós temos, na componente letiva, 21 horas e 6 minutos, na componente não letiva de estabelecimento, 2 horas e 30 minutos, sendo que estas 2 horas e 30 minutos são distribuídas por variadíssimas atividades e nós só trabalhámos com o limite de 2 horas e 30 minutos, pois os senhores jornalistas verão nos quadros que há várias atividades, nós não somamos nada disso. Portanto, são 2 horas e 30 minutos. Os professores fazem várias coisas, uns estarão a fazer uma coisa, outros estarão a fazer outra e, depois, na componente de trabalho individual, têm 23 horas e 6 minutos. Chamar também a atenção que uma das ilegalidades mais praticadas nos horários dos professores, para além das reuniões que são, normalmente, feitas em prejuízo do seu trabalho individual, há um problema de atividades que são, claramente, atividades letivas e que são colocadas no horário de componente não letiva de estabelecimento. Estão, nesse caso, os apoios dados a grupos de alunos e, de acordo com a lei, apenas o apoio dado individualmente a um aluno é que pode ser considerado uma componente não letiva. No entanto, há um conjunto largo de professores, uma porcentagem significativa de professores que têm tempos de apoio dado a grupos de alunos no seu horário, com as dejuvações em sala de aula, portanto, também trabalho direto com os alunos. Esses são os casos mais frequentes das ilegalidades cometidas nos horários. Portanto, é não só o desgaste com o elevado número de horas de trabalho que os professores têm, para além das ilegalidades que são frequentemente praticadas nos seus horários. daí que seja urgente, e a FEMPROFA há vários anos vem reivindicando, não só a redução do horário, a redução da carga horária, como a clarificação do que é atividade letiva e do que é atividade não letiva, a redução do número de alunos por turma, a redução do número de turmas por professor e a conversão das horas de redução da componente letiva por idade e tempo de serviço, como disse há pouco, começa aos 50 anos, essa redução, que seja revertida para a componente individual de trabalho e não para a componente de estabelecimento, não letiva de estabelecimento. É isto que nós, agora, de uma forma bastante mais sustentada, portanto, já não é só perceção, temos aqui dados que suportam esta análise e, portanto, é neste contexto que nós esperamos que o Ministério da Educação, desta vez, seja sensível, finalmente, às questões que nós colocamos e às nossas propostas e, de alguma forma, dê um sinal aos professores que, de facto, conta com os professores, mas faz alguma coisa para que os professores, de facto, dê um sinal aos professores que, de facto, devem ter confiança no Ministério que lhes vai criar condições adequadas de trabalho para eles se voltarem a envolver por inteiro no trabalho que lhes é proposto.